Vamos falar com o Libra, então. Libra, nós temos a carta da Lua. É uma carta que ela conota no tarô cigano, mas também pelo fato de eu ter uma vertente incrivelmente egípcia. Ela tem duas conotações pra mim, toda vez que eu olho pra ela. Ela conota o seguinte, ela conota a intuição que deveria ter sido seguida e não foi. Então, é o seguinte, sentiu uma intuição, sentiu uma... Pintou aquela sensação, porque a intuição bate na boca do estômago, e aí você fica pensando naquilo. Siga a sua intuição e faça aquilo que a sua intuição determinou. Não deixa passar lotado, tá bom? Ah, mas será? Ah, mas... Insegurança. Não, zera a insegurança. E aqui mostra que há uma tendência muito grande, pra esse período de uma semana até pra mais, do Libriano e Libriana ficarem inseguros. Então, elimina isso. Por quê? Porque essa insegurança vai trazer o quê? Falta de ação. Nos relacionamentos, falta de ação traz o quê? Morosidade. Morosidade traz o quê? Depressão. Aí a pessoa fica assim, não vai dar certo. Fica procrastinando, né? Lip hard, né? Ah, reclamando de tudo. Não vai dar certo. Pô, para, chega. Esquece, viu, Matheus? Esquece isso aí. A mira vai toda pra ele, né? O Libriano. Exatamente. O Libra, né? Ele já chega até mais pertinho. Então, pra melhorar, inclusive, quesitos emocionais. Sua saúde, de repente, não tá legal. De repente, você tá se sentindo meio esquisito, meio preso, meio... Ah, meio lento e tal. Pra facilitar tudo isso, deixe as coisas mais leves. Menos medo, mais confiança. Busque essa autoconfiança. Busque tratamento. Vá ao médico, né? Ah, mas eu não vou porque eu não sou louco. Não, vai num psicólogo que é legal pra caramba. Você consegue modificar tudo o que tiver errado com você através de um bom profissional da área da psicologia. dia, ele vai te ajudar. Bastante, inclusive. Tá bom? E pra dinheiro. É importante você querer o seu reconhecimento, principalmente onde você trabalha, mas não tente buscar ele a ferro e fogo. Com a força. Calma. O reconhecimento virá. Se você não tem nenhum emprego nesse momento, também esse reconhecimento virá. É só manter a calma, eliminar o véu da ilusão e usar a sua intuição. Boa. Ótima semana pra você de Libra. Boa.